No Vida e Saúde de hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento da audição. E você sabia que no final do sexto mês de gestação, o aparelho auditivo já está completamente formado e já é possível ouvir os sons corporais da mãe? Uma má formação pode impactar no desenvolvimento de outros sentidos da criança, como a fala, por exemplo. E esse é um assunto muito importante, por isso a gente está aqui no Vida e Saúde trazendo ele com a doutora Renata Donadelli, que é fonoaudióloga e vai estar com a gente aqui durante o programa de hoje. E ainda você vai receber aqui, você vai perceber que é possível arrumar uma mesa bonita com as coisas que você tem aí em casa ou investindo um pouquinho, mas como é que a gente pode montar uma mesa bonita para receber a nossa família? A nossa família que são as pessoas mais importantes da nossa vida. E ainda, Douglas Paulheim vai trazer aqui receita, ele não vai cantar aqui não, mas vai ensinar essa receita de cookie vegano de manteiga de amendoim e chocolate chips. Olha que delícia! Isso sim é Vida e Saúde, só começando. Eu quero que você fique aqui comigo e aprenda como é que você pode levar também uma vida mais saudável. Eu quero que você fique aqui comigo e aprenda como é que você pode levar também uma vida mais saudável. Eu quero que você fique aqui comigo e eu quero que você fique aqui comigo e eu quero que você fique aqui comigo. Eu quero que você fique aqui comigo e eu quero que você fique aqui comigo e eu quero que você fique aqui comigo. Eu quero que você fique aqui comigo e eu quero que você fique aqui comigo e eu quero que você fique aqui comigo e eu quero que você fique aqui comigo.